olá pessoal bom dia bom dia você aí que tá com a gente no canal aí no instagram acompanhando a gente daqui a pouco esse conteúdo também vai estar lá no canal do júlio mas silva no youtube e olha só a gente vai repercutir lembrando que quero dar bom dia logo a todos vocês e agradecer aqui a e pronto net obrigado aí pronto net em caxias uma boa internet você se você quer uma internet tem que buscar na e pronto net casa de oxóssi ramires residencial casa de oxóssi são produtos é um bandistas que você pode encontrar em caxias ramires residencial você pode comprar o seu lote com os melhores preços também agradecendo a medeiros construções mercadinho líder todos estão com a gente na rádio panteon e recebe aqui menções no nosso canal aqui é só lembrando que se você quer a sua propaganda a sua a sua empresa se você deseja ter a sua empresa também divulgada aqui você pode entrar em contato com a gente no nove 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 zero cinco zero cinco vinte e nove 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 zero cinco zero cinco cinco vinte e nove muito bem a gente vai destacar aqui é nesse primeiro momento a pesquisa escutec realizada no município de codó a gente vai saber a preferência do eleitorado de codó para as eleições deste ano pesquisa que foi divulgada no jornal o estado do maranhão daqui a pouco também vou gravar uma outra transmissão falando das pesquisas realizadas tanto em são joão do sóter quanto em matões mas nesse primeiro momento a gente vai conferir aqui quais são os números lá de codó cidade próxima que a caxias pouco mais de 100 quilômetros é lembrando que essa pesquisa ela retrata aí é o momento né você sabe que pesquisa retrata o momento em que a cidade está vivendo pode ser que tudo pode tudo pode mudar dependendo de um fato político campanha é assim mesmo quero mandar um abraço aí para a graziele grazi grazi do sebrae obrigado aí pela audiência wesley também está com a gente muito bem a pesquisa escutec o ex-prefeito da cidade de codó né ou seja essa essa pesquisa da escutec que aponta aí o ex-prefeito de codó zito rolin com 40 e 3 por cento das intenções de votos lá no município de codó levantamento ouviu 400 eleitores entre os dias 25 e 26 de setembro e tem margem de erros de 4 pontos percentuais para mais ou para menos a disputa eleitoral lá em codó ela está se dando aí entre zito rolin zé francisco doutor zé francisco cabo bezerra só lembrando aqui que lá em em codó tem uma situação muito particular a por conta da alta rejeição lá de de francisco nagibe o atual prefeito foi houve a necessidade da troca do nome e zito rolin é apoiado por pelo atual pelo atual pelo atual prefeito pelo nagibe né então mesmo mesmo com essa troca a gente percebe aí que o zito rolin a diferença não é tão grande vamos lá 43 por cento das intenções de votos lá em codó tem o zito rolin que foi o já foi prefeito lá zé francisco vem logo atrás com 34 por cento cabo bezerra 1 por cento nenhum deles 17 por cento não sabe ou não respondeu 5 por cento eu gosto de olhar uma pesquisa observando também nenhum deles não sabe ou não respondeu porque na minha percepção aí está a decisão do processo eleitoral se você observar que nenhum deles 17 por cento 5 por cento aqui não sabe ou não respondeu só o não sabe ou não respondeu já mudaria o resultado das eleições aqui já já contribuiria para acirrar ainda mais a disputa né mas os 17 por cento os indecisos que são muitos aqui no município de codó pode sim dar um resultado diferente lá para as eleições e lembrando que lá existe todo um sentimento lá de zé francisco apareceu lá como é digamos assim como uma solução digamos porém processo eleitoral a pesquisa já está indicando aqui que o zito rolinho que é do mesmo grupo aí do francisco nagib é o mais cotado nesse primeiro momento aí a pesquisa escutec divulgada no jornal o estado do maranhão também a pesquisa fez uma sondagem sobre a administração do prefeito de codó francisco nagib foi avaliado e foi avaliado também pelos eleitores escutados os 400 eleitores que foram ouvidos a aprovação da gestão municipal é de 52 por cento 43 por cento disseram que desaprovam a gestão de francisco nagib não você percebe também aí que há uma alta rejeição da da administração a aprovação está ali 50 e 52 por cento então a gente vê aí que há um essa essa esse desequilíbrio aí pode repercutir também nos números para o zito rolinho que já foi prefeito porém como ele tem o apoio de francisco nagib pode haver transferência também isso são a análise política também conta muito é às vezes o a troca do político como como foi o caso aí ela pode ser uma solução para o grupo político porém o eleitor pode compreender diferente a estão colocando um outro mas fica aí para o eleitor quem decide no final o juiz o grande juiz do processo eleitoral é o eleitor então a pesquisa foi realizada de 25 a 26 de setembro e está aí o resultado o resultado vamos esperar codó essa é a situação do momento para codó a gente vai encerrar então eu vou fazer vídeos diferentes seguir já já o retomo divulgando a pesquisa para são joão do sóter isso aí e e que tá aí e e e e